Diot com Namastê. Autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação. Shani tende a representar a necessidade de restrição e dever, Saturno. Não faço porque quero, faço porque tenho que. Não é que não possa fazer quando quer, mas ainda não está fazendo necessariamente porque gosta. Ok? Essa é uma palavra muito importante para entender essa conjunção do Shani com Chandra. O Shani, ele é movido pelo sentimento de dever. Tenho que fazer isso. Ok? Por isso que, entre outras coisas, é chamado de Dharumaraja. É aquele que faz você seguir aquilo que é necessário de ser feito. Enquanto que Chandra não faz aquilo que tem que fazer. Faz aquilo que gosta de fazer. Por isso que nas histórias lá de Chandra, dos Puranas, dele com as Nakshatras, dele com a Tara, com a esposa do Brihaspati, Chandra sempre causa. Porque ele olha e fala, eu quero fazer isso, mas não devia fazer isso, logo vou fazer o que quero. Então, eles, entre aspas, são dois polos antagônicos. O polo do querer, independente do dever, e o polo do dever, independente do querer. Então, quando a gente junta os dois, essa é uma das combinações mais difíceis da gente lidar. Isso tem muito a ver com qual horário que eles estão, qual a Nakshatra que eles estão, e qual o bhava, a casa que eles estão. Isso facilita ou problematiza. Por exemplo, essa mesma conjunção com o Chandra estando na Nakshatra de Puxa, que é uma Nakshatra que ele rege, e o Chandra estando em uma Nakshatra de Punarovasun, é relativamente fácil de lidar. ainda que o Shani, como é que é o nome disso? Em câncer sideral, não funcione com tanta facilidade. A ideia é o seguinte, o Rashi vai representar qual é o contexto, e a Nakshatra vai representar qual é a ferramenta. Ok? Então, por exemplo, no contexto de câncer sideral, o Chandra sempre vai querer fazer o que as suas emoções querem, e o Chani sempre vai querer ter a sensação de fazer o dever em relação ao que eu acerto, independente do que as emoções querem. Isso é em câncer sideral. Vamos passar para Capricórnio sideral. Ok? Em Capricórnio, a princípio, o Chani fica muito mais forte, o Chandra, a princípio, fica muito mais fraco. Por quê? Capricórnio representa o esforço que você tem que fazer para alcançar o que você quer buscar na vida. Então, a palavra esforço tem a ver com o Chani. A palavra afetividade tem a ver com o Chandro. Por isso que dizem que o Capricorniano não sabe onde é que está o coração. Bom, então, nesse contexto, essa conjunção em Capricórnio sideral, o contexto é o contexto do esforço em busca de um trabalho, em busca de uma realização, uma guia de regra mais material do que espiritual. Ok? Então, nesse contexto, o Chani tende a ficar mais forte e ele tende a oprimir o aspecto afetivo. Ele olha para as emoções e ele fala isso é coisa de mariquinha, não importa se a pessoa é homem, mulher, ou qualquer coisa que seja, você não deve dar atenção às suas emoções, você deve dar atenção ao que você tem que fazer, ao que você tem que alcançar, ao status. A palavra de Capricórnio está muito associada ao status. O que importa na vida é status. O que importa na vida é aparecer no Guinness Records. Se você teve que vender a alma ao demo, nesse processo, está valendo. O Chani, ele aceita qualquer sujeira, porque para ele o que importa é ganhar o Guinness Records. Ok? E nesse contexto, o Chandra, muitas vezes, pode estar querendo ir para um outro canto. Fala, não, mas eu não queria estar aqui. O Chani fica ali, cala a boca, você não tem que querer nada, você tem que fazer. Não importa se isso é bonito, se isso é feio, se isso é uma princesa, ou se isso é uma sarjeta. Você tem que fazer o que você deve fazer. Ok? Esses são os maiores opostos, porque a Chani governa um signo de Capricórnio sideral e Aquário sideral, e Chandra governa o signo de Câncer sideral. Câncer e Capricórnio sideral são opostos. Ok? Então, essa conjunção, nesses dois polos, o de Câncer tende a facilitar o Chandra, no de Capricórnio tende a facilitar o Chani. Ok? Até aqui? Agora, por exemplo, a gente falou das Nakshatras de Apunarvasu e Puxa em Câncer. No signo de Capricórnio, tem uma Nakshatra que se chama Shravana. Essa Nakshatra de Shravana é uma Nakshatra de Vishnu, como Devata. E dentro do signo de Capricórnio, do signo mais, digamos assim, materialista de todos, do ponto de vista do tipo trabalho é a única coisa que importa, o resto todo que se adequa. Vishnu está ali. Então, você perguntou. Eu não gravei ainda em nenhum vídeo. Vamos fechar aqui em um vídeo. Meu ascendente está em Capricórnio sideral, não está na Nakshatra de Shravana, mas que seja. Ele se manifesta muito na minha vida com a minha reverência a Adam Vanta, que é uma das manifestações de Vishnu. Ok? E o meu Júpiter, está em Danista, o que também tem a ver com o Hanuman, de alguma forma. Mas o ponto todo é o seguinte. O Shani, ele é completamente diferente em Uttara, Achada, em Shravana, em Danista. Cada Nakshatra vai ter um método de resolver os seus problemas. Certo? Então, se a gente tem uma conjunção, como a gente estava falando, em Capricórnio sideral, a gente tem que ver em qual Nakshatra está cada um deles. Certo? Se o Shani está em Uttara, Achada, ele vai falar o seguinte. Você trabalhar por um ideal maior vai fazer a sua vida ter sentido, que tem a ver com Uttara, Achada. Se a gente tiver em Shravana, ele vai falar assim. Você trabalhar para ter a noção de que existe uma força maior que você deve obedecer, no caso, Vishnu, qualquer coisa que seja, faz sentido. E no de Danista, de implementar um projeto novo. Então, o Shani, em cada uma dessas Nakshatras, vai buscar uma coisa diferente como ferramenta para resolver um problema. Ok? O Chandra, em cada uma dessas Nakshatras, por exemplo, o Chandra, em Uttara, Achada, ele vai falar o seguinte. Sonhar por um mundo melhor e buscar os meios para resolver ele é importante. Em Shravana, ele vai falar. Seguir o que o divino te diz, o que o divino te conta é a solução. Em Danista, ele vai falar o seguinte. Você precisa escutar, você precisa seguir o maior dos seus sonhos, independente se você vai ser crucificado ou morrer no caminho. Se o preço de você alcançar os seus sonhos for ser crucificado, Danista, ele está disposto a qualquer tipo de sacrifício. Porque logo depois chega Aquário e Aquário é todo um outro papo. Mas o ponto todo é, sempre que você estiver avaliando uma conjunção no teu mapa, seja do Shani com o Chandra, seja do Shukra com o Surya, seja do Shukra com o Buda, seja o que for, você deve perguntar o que esse campo kármico significa, ou seja, Urash. E aquele campo kármico, ele vai dizer se aquele encontro está sendo num estádio de futebol, se está sendo num teatro, se está sendo num jantar romântico. Entendeu o conceito? De onde aquele encontro está acontecendo? E a Nakshatra vai te dizer o que cada uma daquelas pessoas busca como solução daquele encontro. Então, por mais que a conjunção de Shani com Chandra envolva esse dilema, por exemplo, lá no na história do Chandra com as Nakshatras, o Dakshaprabha Japatian chega e fala para o Chandra, Chandra, você tem que cumprir o seu dever de cada dia ficar com uma Nakshatra. Está lá naquela história do Chandra e do Rindam. Eu já gravei um vídeo sobre isso. O Dakshaprabha Japatian ali representa Saturno, no sentido sempre que a pessoa fala você deve fazer isso não porque é uma ordem natural, mas porque eu estou mandando Saturno. Sempre que alguém fala para você você deve fazer isso porque é uma ordem natural é Surya. Viu a diferença entre um e outro? Então, quando alguém chega e fala você deve fazer isso porque eu estou mandando tem a ver com Shani. Se alguém vira para você e fala você deve fazer isso porque a lei é essa tem a ver com Marte com Kudya e você deve fazer isso porque é a lei natural das coisas e tem a ver com Shuri. Mas isso é um outro aspecto. Então, o Dakshaprajabha chega ali e fala para o Chandra você deve fazer isso porque eu como pai das Nakshatras eu estou te mandando fazer isso você deve respeitar todas as Nakshatras. E aí, atenção, esse é um ponto muito importante dessa conjunção. O Chandra ele vira e fala vou fazer. Então, muitas vezes na conjunção do Shani com o Chandra quando o bicho pega quando o negócio vai explodir o Chandra meio que com aquelas patinhas do caranguejo ele corre para o lado para dentro da toca e fala para de me encher o saco. Só que depois quando ele sai da toca ele não vê mais o bicho para ali fora ele fala vou voltar a fazer o que eu estava fazendo então tem esse negócio de caranguejo nessa conjunção quando o Saturno passa ali para recolher o imposto como cobrador o Chandra ele finge que já pagou o ticket etc e tal ele se comporta bonitinho aos olhos da sociedade ou do que seja quando o cobrador sai ele tira aquilo que ele estava fazendo e volta a fazer o que ele queria então essa conjunção é uma conjunção relativamente problemática no de outros porque envolve a pessoa aprender e esse é o ponto central desse vídeo envolve a pessoa aprender que o resto da vida dela ela vai ter um drama que é um lado puxando para o deve outro lado puxando para o que um lado puxando para o deve um lado puxando para o que um lado puxando para o deve um lado puxando para o que para o resto da vida dela isso vai ser uma tendência kármica a aparecer principalmente quando a pessoa está com ou o chandra ou o chani ativo no mapa certo como a gente estava conversando antes sempre que isso acontece esse drama fica muito mais evidente ok quando passa esses períodos ou sub-períodos esse drama não se manifesta de uma maneira tão evidente ok e aí a solução do diote é entender que na hora que o chani estiver mais ativo do ponto de vista das dashas etc você seguir o dever vai ser relativamente mais fácil do que você seguir o querer a correnteza do dever vai estar te empurrando com mais força na hora que o chandra estiver mais ativo a correnteza do querer vai estar te puxando te empurrando o que seja com muito mais força do que a correnteza do dever e aí com essa clareza você consegue de alguma forma se preparar para aquele temporal ou para aquela ventania ou para qualquer coisa que seja e você entender esse processo kármico como processo kármico e não exatamente você porque o chandra representa muito a ideia de identificação no nosso sistema com as nossas emoções e com os nossos sentimentos e sempre que a gente se identifica com as nossas emoções e os nossos sentimentos com muita facilidade a gente cada hora cada dia cada nakshatra nossa mente está flutuando de uma maneira muito intensa por isso que uma das eras mais difíceis que tem é a era do chandra porque a nossa flutuação do querer é muito intensa eu posso te garantir eu já passei pela minha é verdade mas nesse processo oi? não entendi? a era tua era do chandra vai estar aqui em 2000 lá vai fumaça você não precisa você não precisa não se preocupar que no teu caso vai ser a tua nona era relante tá? nem nesse século ela está bom então tudo isso vai ter a ver com a casa aonde a gente falou bastante dos rachos só pra gente fechar a casa em que essa conjunção vai estar vai ser muito importante em relação aos efeitos dela se ela estiver na casa 1 vai ter a ver com o teu corpo ou com o teu processo de identificação se estiver na casa 2 vai estar a ver com seus valores se estiver na casa 3 vai estar com as tuas irmandades se estiver na casa 4 vai estar através do teu lar da tua pátria na casa 5 através do seu discípulo filho, etc ok? então essa questão dessa tensão vai aparecer muito na tua vida através da casa onde ele está e aí cada uma dessas casas vai ter múltiplos significados múltiplos lentes que a gente vai poder aplicar isso e é isso que a gente vai em relação a o que a gente conversou agora aplicar em relação a aonde que ele está na tua em qual casa que ele está e ver como é que isso faz sentido na tua vida beleza? calma com calma aprenda de hoje e viva uma vida mais esclarecida e iluminada quer marcar a sua sessão? escreve para tiago namaste arroba gmail ponto com que te responda por lá namaste quer receber nossas notificações gratuitamente? aperta aí o sininho mantenha ele ligado e namaste para cursos e palestras visite namaste teraças teraças .com.br namaste e e e Obrigado.